Oi gente, vocês conhecem o chapéu bucket? Super em alta, a meninada adora, adolescentes também e até pessoas, ó, da minha idade. Bate o olho comigo, mas super estiloso, a gente vai aprender a fazer, ó, é bem rentável também. Ah, e tem mais, vamos ter dicas do Reg Quilt. Sabe o que é? É um patchwork sem compromisso, você vai se apaixonar. Confira agora tudo isso com Mônica Roma, aqui na vitrine do Artesanato Aprende e Faça. Hoje aprenderemos a fazer um lindo chapéu bucket com Mônica Roma. E para isso você precisará de meio metro de tricoline no tecido externo, meio metro de tricoline no tecido forro, entretela dupla face da Tec Label, tesoura, alfinetes, marcador de tecido e máquina de costura. Mônica, mas que estiloso, não? Que coisa mais querida. Você disse pra mim, a criançada, adolescentes, tudo quanto a idade, eu, por exemplo, caí super bem. É a gente, tamo junto, já desfilei, já. Quero pra mim. Turminha, é o seguinte, o bucket é porque ele é um formato de balde. De balde, parece um baldinho. Parece um baldinho. E você sabe que eu tava dando uma lida, moçada, é o seguinte, ele foi criado lá na Irlanda, por volta de 1.900 e uns quebrados, pros pescadores, agricultores, que ficavam embaixo do sol, mas eu acho que ali tinha uma aba ainda maior, mas aqui tá um charme, gente. Olha que belezinha. Vamos aprender a fazer? Vamos. Ó, é gostoso de fazer, gostoso de vender. Gente, fica lindo demais. Dupla face, tá? Dupla... Ai, ó. Trouxe modelo dupla face, porque eu sou dessas. Olha aqui, turminha, ó, quer ver? Dupla face. Agora aqui. Tá certo na minha cabeça? Sim, abaixa mais um pouquinho, é isso aí, ó. Aí! Olha que estiloso que ele é. Olha... E esse tamanho serve bem? Na minha cabeça e numa criança de uns 10, 12 anos? Com certeza. As menores, elas gostam de colocar, mesmo quando fica aquela coisa grandona, elas gostam. Fica estiloso, né? No meu tempo, isso aí chamava cata-ovo. Cata-ovo? Cata-ovo, esse chapéuzinho aí. E aí, agora veio com esse nome todo chique. Vamos começar, porque o tempo urge. É minha frase, o tempo urge. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos os tecidos, eu trouxe aqui, tá, ó. Sempre dessa forma, ó. O molde vai estar disponível pra vocês, tá? Então, eu tenho o topo, o corpo e a aba. E a gente vai cortar tanto no tecido externo quanto no forro, tá legal? E aí, a gente vem com a entretela dupla face da Tec Label, que é um estruturante maravilhoso, super prático. A gente vem e vai colocar aqui, ó, pro lado de dentro das peças do tecido externo, somente. E como é que eu faço isso? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou pegar o molde e vou recortar entre um centímetro, um centímetro e meio menor do que o tamanho do molde, tá? Ó, essa aqui é só a minha entretela. Então, eu venho aqui, vou dobrar uma pontinha. Sabe aquela figurinha? Aquela técnica de descolar a figurinha? Mesma coisa, ó. E aí, pra você ficar com ele bem esticadinho, ó, não tira tudo de uma vez, tá vendo? Ó, Claudinha, tá aqui na minha mão. Uhum. Não vou precisar do ferro. Ó, vou puxando e vou colando. E ele já fica fixado, Mônica? Já! Olha que maravilhoso! Sem precisar do ferro. Sem nada! E a finalidade dele, então, é fazer o que na costura? Estruturar, pro tecido não ficar tão molenga, sabe? Qualquer tipo de tecido? Qualquer tipo de tecido. Pode até fazer com chita, sabia? Que máximo! Já pensou que demais? Nossa, vai ficar incrível. Entretela Tec Label, gente, maravilhosa. Maravilhosa. Qualidade absurda, não, Mônica? Não tem... Dá pra fazer necessaire também? Lógico! Eu tenho algumas aqui que são estruturadas unicamente com a entretela. Sensacional. Então, você transforma qualquer tecido num tecido estruturado. E depois pode lavar à vontade. Ah, tranquilo! Lavar na máquina ainda, tá, gente? Pode ir tranquilo que é garantido. Bolsa também. Que bacana! Show, né? Adoro. Gosta quase nada. Quase nada. Nem deu pra ver. Vamos lá, gente. Agora, o que a gente vai fazer? Vai unir as partes assim, ó. Então, eu vou pegar a aba, vou colocar estampa com estampa, venho aqui no meu avesso e vou passar uma costura aqui, ó, nos cantinhos, tá bom? Começo e final com retrocesso. Quem não tem muita habilidade com a máquina, pode colocar aí os alfinetinhos e tal, mas é tranquilo, gente. E vende a quanto, mais ou menos, Mônica? Puxa, vai depender do tecido que você vai usar. Se for um tecido digital, vai custar um pouquinho mais caro, né? Mas você vende facilmente a 50 reais, 60 reais, facilmente. Um preço bom, né? Pois é, um preço bom porque eu vejo assim, você pensa, puxa, não vai pagar todas as minhas contas, mas gente... Ajuda bem, né? Ajuda bem, já pensou vender 10 no dia? Uau! Já pensou? Deixar, de repente, alguma loja consignado, né? Exatamente, exatamente. Então, ó, vai ficar assim, tá bom? Uhum. Então, eu tenho aqui a aba, tá? Eu trouxe a outra aba já adiantada pra fazer essa parte. Tá. Então, eu trouxe aqui a do forro, tá vendo? Ela tá sem a entretela, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Vou abrir, vou colocar estampa com estampa. E a gente vai costurar, tá? Então, venho aqui, ó, na união das costuras, que eu acho que fica bem mais evidente. Uhum. Então, ó, tecido com tecido, direito com direito. E a gente vai fazer uma costura... Deixa eu posicionar só pra mostrar pra vocês. A gente vai posicionar e vai costurar o lado de fora, o lado externo. Uma costurinha reta. Ó. Então, já tá... Meu baldinho já tá nascendo, olha aí. Que belezinha. Tá vendo? É bem assim que nasce, formato de um baldinho, né? É, ó, vou passar uma costura a volta toda. Não é aqui, gente. É aqui, ó, o ladinho de fora. Então, vamos lá. Um pezinho de máquina tranquilo, gente. Mais uma costurinha feita. Costurinha feita. Agora a gente vem, desvira. Olha a combinação de cores. Que lindo que ficou. Foi super feliz, hein? Amo muito tudo isso. Uhum. Vem, vou abrir aqui, ó, gente. E vou rebater uma costura a volta toda, tá? Tá. Então, ajeito aqui. Lembrando, não tenho muita habilidade com a máquina. Então, coloca clips, coloca alfinete aqui pra segurar, tá, gente? Só não deixa de fazer. Não deixa de fazer, gente. Ô, gente, essa entretela, a Tec Label, ela é maravilhosa. Ela é uma mão na roda pra você. Tanto que costura, quanto faz outros tipos de artesanato, né? É boa pro scrapbooking, aplicações em madeira, em vidros. Pensa numa técnica de artesanato, você vai usar e muito. Então, eu convido vocês a acessarem o site da Tec Label e acompanharem também nas redes sociais. Porque, muitas vezes, a gente passa aqui algumas informações, mas sempre fica faltando. Então, quando você entra no Instagram, vai lá no site, tem aulas, tem dicas e tem muito mais informações da nossa parceira Tec Label. Eu recomendo você também. Super, não fico sem. Não dá pra ficar sem. E no Instagram é bacana que tem GTV, tem várias diquinhas, aulinhas. Fica dinâmico, né? Você usa sempre, então, para poder estruturar os seus tecidos. Tudo, gente. Pra estruturar bolsa, mochila, necessaire, carteira, babador. E o termocolante da Tec Label também é embatido, né? Eu uso muito também pra personalizações. Então, pra colocar um nome, um animalzinho, uma aplicação assim. Agora, pra estruturar a entretela. A entretela, perfeito, gente. Então, ó, passei a costura rebatendo e vou fazer uma outra estruturação que também acaba ficando charme. Ó, vou virar aqui pro lado rosa, que acho que fica mais evidente. Com a distância de um pezinho de máquina, eu vou fazer mais duas costurinhas, tá? Pra deixar bem forte, bem resistente ali. Bem estruturadinho e ao mesmo tempo pra fazer aquele charme, né? Então, ó, não mexi na agulha nem nada. Eu tô colocando o pezinho da máquina bem rente na minha costura anterior, tá? E aí eu faço um quilting. Bem rapidinho. Quase um matelassê aqui. Claudinha, ó, bem estruturado, tá? A minha aba agora a gente vem aqui, ó, pro corpo, tá bom? Então, esse lado aqui, ele já tem a minha entretela, tá bom? Apliquei totalmente. Olha que tecidinho mais fofo pra fazer o nosso... Lindo, que bom gosto, viu? O nosso corpinho. Então eu venho e vou fazer uma costurinha de cada lado, tá bom, gente? Agora, a gente vem com o topo pra fazer a costura. Então eu venho, dobro aqui, pontinha com pontinha. E vou centralizar, marcar o centro aqui, ó. Vou dar um pique. Mas é pique pequenininho mesmo, se não, já viu. E aqui na parte do círculo, vou dobrar ao meio. E marcar o centro também, os centros, né? Quatro, então dois aqui, pra poder alinhar e ter já o topo do meu chapéuzinho. Ó. Tá vendo? Agora a gente vai alinhar, pode ser com clips, pode ser com alfinete, com o que achar melhor, com o que tiver mais à vontade. E aí eu vou alinhar aqui, ó. Pique com pique. O outro pique vai dar certinho aqui na minha costura. Agora, gente, vai pra máquina e vai passar uma costurinha a volta toda. Eu prefiro fazer assim, ó. Tá, ó. Dessa forma aqui, eu amasso aqui, vou alinhando e vou passando uma costura a volta toda. Perfeito. Bora lá. Tá fácil, não tá, Claudinha? Super bem explicado e fácil mesmo, também achei bem tranquilinho. Mônica, enquanto você terminar essa costura, não faça mais nada não, porque eu vou falar pra quem tá em casa sobre essa entretela maravilhosa, Tec Label e também o termocolante definitivo. Olha, tem que ter em casa. Você que trabalha tanto com costura ou com outras técnicas de artesanato, aplicações, scrapbooking, scrap decor, você vai usar e muito. E tem gente que fala, Cláudia, eu nem faço artesanato, mas eu uso muito esse termocolante pra fazer barra da calça do filho, uma costura, de repente, na cortina que acabou descosturando, porque, gente, tem uma cola boa da conta, que não sai... Eu até brinco nem com reza brava, não sai nem pensar. E o que é bacana ressaltar pra vocês é que são produtos inteligentes. Vocês podem comprar, desde o formato, naquela folha A4, tanto o termocolante quanto a entretela, de acordo com o seu uso. Você que vai escolher. Você pode comprar o rolo, ou então aqui, ó, nesse canudo, que tem bastante material pra vocês também. Então, vamos lembrar, a entretela, você vai estruturar as peças, os tecidos, como a Mônica tá usando hoje. Fora que, se a gente bate o olho aqui, é muito fácil pra você usar, que vem todas as explicações. Por exemplo, tecidos, guardanapos, papéis, couro, feltros, EVA, scrapbooking, até plastificação de tecidos faz. Aqui eu tô falando da nossa entretela, dupla face, tech label. Agora, o termocolante, você já conhece, né? A gente até brinca que é costura sem costura. Ele consegue unir dois tecidos de uma forma tão eficiente, que você não precisa nem usar a máquina de costura. Todos esses produtos estão à venda na nossa vitrine do artesanato. Tanto o termocolante, definitivo tech label, quanto a entretela. Pra comprar comigo agora, 0800-380-2000. Ou mande um zap, ó, 11-966-335510. 11-SP, 966-335510. Gente, uma qualidade maravilhosa. Voltando pra Mônica, ela já fez a costura. Já. E agora? E olha só, depois que eu terminei a costura, eu passei uma tesoura de picotar a volta toda, tá vendo? Pra facilitar pra mim. E encaixei aqui dentro do meu baldinho. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, dentro eu tenho o tecido que eu escolhi pro externo, pro lado externo. Então tá, ó, tecido com tecido aqui. E fui encaixando aqui, sabe assim, ó, costura com costura. E tô colocando clips, alfinetes, tudo junto e misturado, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Aí, pra onde eu vou agora? Pra máquina, passar uma costurinha aqui, tá? A volta toda. Unindo isso. Olha isso, ó, 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 ó. Temos aqui um spoiler de como tá ficando. Lá vamos nós. E já estamos acabando, hein? Tá. Nasceu. Ou quase. Ou quase. Olha só, olha o que a gente vai fazer agora. Ó, o lado de fora tá lindinho, mas eu ainda não tenho aqui, né, o forro. Então o que a gente faz? Vira todo mundo aqui pra dentro. Olha que coisa maravilhinha. Gente, sabe o que é impressionante? A estrutura que ficou esses tecidos só com a entretela. Só com a entretela, gente. Não tá nem dupla, é uma entretela só. Ó. Que coisa, Mônica. Ó, uma cestinha. Uma... Espetacular. Uma cumbuquinha. Ó, vou colocar o meu tecidinho aqui dentro. Vou ficar só com os avessos aqui. Vou fazer o alinho... Vou alinhar novamente. Aqui, ó. Vou procurar onde tá a minha costura. Ah, ela tá aqui, ó. A minha emenda. Vou colocar emenda com emenda. E vou distribuindo tudo. Tá vendo, Claudinho? Ó. Aqui novamente, ó. Emenda com emenda. Só que dessa vez, eu não vou passar uma costura a volta toda loucamente, costurando loucamente, como eu fiz anteriormente. Eu vou deixar uma frestinha pra eu poder desvirar. Ok. Tá bom? Tá. E aí, tá pronto. Olha isso. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Finalizando com sucesso isso aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Agora, tchan, 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 tchan. O molde vai ficar pra vocês aqui na nossa vitrine do artesanato, no link. Tudo à disposição pra vocês. Certo, minhas meninas? Dupla face. Uau! Nasceu. E também no Instagram, né? Do nosso vitrine. Aprenda e faça. Lá no nosso Instagram. Começa a seguir. Ó. Aqui a gente vem, dobra. Tá vendo a abertura? A gente dobra o tecidinho. E passa uma costurinha pra finalizar. E... E tá pronto. Já era! Esse você fez um tamanho menor, né? Pra poder... Não é isso? Pra gente poder fazer aqui no estúdio, tá, gente? Gente, então eu diminuí os dois centímetros e meio que eu comentei pra vocês. Dois centímetros e meio se formar criança de 12, 10 anos. Perfeito. Até menos, viu? Sete. Sete também? Sete, por aí. Agora, Mônica, a minha produção, que é pra lá de eficiente, separou assim pra gente um quadro. Pra gente saber como usar o chapéu bucket. Oba, vamos ver. Que inspirações. Oba, vamos lá. Olha comigo, vamos lá. Vamos ver. Olha que belezinha. Que belezinha. Na gatinha. Gente, a criançada tá amando. Criançada que eu digo é de 7, 8, 10, 12, 15, 20 e 30. Olha lá. Isso no mundo todo, é isso, Mônica? No mundo todo. No mundo todo. É uma tendência. É super tendência. Começou acho que em 2019 e 2020 e... Olha lá, homens também. Ó, agora já era o rapaz, ó. Fica bem estiloso. É só mudar as cores, as estampas, né? Mas cai bem... Olha que bacana. Olha que estilo, João. Nosso câmera gostou. Aí. Ó, sensacional. Gente, é o chapéu bucket, tá? Olha, assim jeans que demais. Adorei. Que eficiência. Já quero. Já quero. Agora é o seguinte, meus amores. Regue quilt. O que será que é? Mônica Roma vai explicar. Mas antes, eu queria que você falasse a diferença do quilt, que termina com T, para o quilting, que termina com I-N-G. Tem uma diferença? Tem sim. O quilting. Normalmente, né? Quando a gente fala, ah, então, eu quiltei. Ou, quando a gente fala, ah, tem quilting na peça. Quer dizer que você trabalhou a costura ali na sua peça. Então, pode ser um desenho, pode ser um X, pode ser seu nome. Isso é o quilting. Esse é quilting. Tá. Né? Então, é quilting. Eu fiz um quilting. Eu desenhei, eu trabalhei através da costura ali no tecido, ali na peça, tá? Que normalmente é a peça sanduíche, né? Você só consegue fazer o quilting quando tá sanduíche. E o quilte? E o quilte é a técnica. A técnica em si. É a costura. Sim. Hoje, o reggae quilte seria o quê? Eu adorei a definição que você deu mais cedo. É um patchwork sem complicação. É um patchwork... É isso. Sem compromisso sério. E dá pra fazer colcha pra cama, dá pra fazer caminho de mesa, tapete, dá pra fazer capa de notebook, bolsa, capa de almofada. Gente, se joga na criatividade. E é bem tranquilinho. Tranquilo, delícia de fazer. Vamos lá? Vamos lá. Quero ver até você fazendo, hein? Quem sabe? Vamos lá. Gente, primeira coisa, e eu acho, na minha opinião, que é a mais difícil, é a gente escolher um tecido pra poder brincar, né? Então, já viu. Então, escolhe o tecidinho. Um tecido pro lado de cima, um outro pro forro, tá? E um outro que forme, vamos dizer assim, um composê com esse primeiro. Eu escolhi esse aqui, ó. Por exemplo. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. A gente vai pegar o tecidinho. Eu cortei, na medida de 12 por 12, os tecidos, tá? Aí, eu cortei, na medida de 10 por 10, a entretela e um pedacinho de manta R1, que tem a resina somente de um lado. Eu venho com o forro, coloco aqui a minha mantinha, vou lá no ferro, passo e deixo ali, me esperando. Venho aqui com a minha entretela. Sempre a entretela é cortada uns 2 centímetros a menos do tecido que eu tô trabalhando. A menos, pra eu poder fazer. Exatamente. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Posiciono aqui no centro. De forma que todos os cantos tenham a mesma distância. Coloco tudo aqui em cima. Tá vendo? O sanduichinho. Uhum. Aí, eu vou utilizar uma caneta dessas que apagam com o calor do ferro. Vou fazer um X, ligando pontinha com pontinha, ó. Tá bom? Tá. Quando eu faço esse X, pra que que eu faço? Pra segurar tudo isso aqui. Tá bom? Faço o X com a caneta e passo uma costura por cima. Normalmente, a gente trabalha muito o X, né? Isso. É isso? Tá. Tá? Como se fosse uma tela C. Pode fazer com letras, pode fazer o quilting, né? Os desenhos, borboletas. Enfim, eu adoro fazer. Tá vendo, ó? Tá vendo o Xzinho aqui, ó? Sim. E tá tudo solto. Aqui do lado, ó. Tá preso no meio, mas tá tudo solto. E a técnica do regue quilt, como você tava dizendo, é esse descompromisso com a perfeição, com tudo aquilo que a gente já conhece do patchwork, né? Então, o que que a gente faz? Fez o X, vem com a outra peça, ó, um outro bloquinho, que tá da mesma forma, tá? Uhum. Eu vou passar uma costura aqui, mas uma costura aparente, uma costura evidente, tá bom? Tá. Vou passar uma costurinha aqui, passei a costura, olha como é que vai ficar. Desse jeito. Tá vendo esse monte de fio, esse monte de linha? Essa é a ideia. Isso é o regue quilt, ó. Isso é o regue quilt. Quanto mais eu desfiar, mais bacana vai ficar. Aí eu venho, coloco mais um, mais um, mais um, mais um, e vou montando o meu sanduíche. Se fosse, por exemplo, uma colcha, vai ficar desse jeito. Olha. Ela já trouxe até uma peça um pouco maior pra gente poder visualizar. A minha colcha vai ficar assim. Assim, desse jeito. E sabe o que é o mais legal? Que massa. É que a hora que você colocar na máquina de lavar, atenção, é a hora que ela vai ficar mais linda do mundo. Por quê? Isso aqui vai desfiar totalmente. Tem gente que pra acelerar esse processo, pega aqui, ó, a tesoura, e vai picando. Que massa. Eu pra acelerar, boto pra lavar. Nossa, a máquina dá conta. E quando a gente encontrar uma peça feita assim, é o regue quilt. Só isso? Só isso, ó. E aí eu vou emendando, 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 até ela ficar do tamanho que eu quiser. Sensacional. Tá, ó. Sem compromisso. Sem compromisso. Sem complicação. Bora ser feliz, gente. Bora ser feliz. Dica do dia, hein. E lembrando, ó, entre tela, a nossa poderosa dupla face, Tec Label, você encontra onde? Na vitrine do artesanato. E sabe o que é bacana, gente? Em vários formatos, pra facilitar a sua vida. Tanto a entre tela dupla face, quanto o termocolante, que é muito bom, definitivo. Já pensou? Você poder fazer um barrado, num pano de copa, sem precisar de costura? E sem ter medo que esse barrado vá soltar com as lavagens? Porque isso não acontece? São dois produtos que eu recomendo que você tenha em casa. Você que faz artesanato, ou mesmo pra aquelas, nem costuras, aqueles reparos do dia a dia. Barra de calça, esse termocolante, ó, é uma ajuda e tanto. Então, vamos lembrar. Eu tenho a entre tela e o termocolante no formato A4, tem rolo, tem esse formato aqui de folha maior no canudinho, do jeito que for melhor pra vocês. Então, já vai mandando um zap agora, falar, Cláudia, acabou de falar, do termocolante definitivo Tec Label e também da entretela dupla face. Eu quero comprar. Aí você vê com a central de atendimento, qual formato é melhor pra você, tá bom? Ó, o zap é 11 966-33-5510. 966-33-5510. Não se esqueça do 11 na frente, porque é São Paulo. Ou ligação gratuita pra todo o Brasil, 0800-380-2000. E pode comprar pela loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Mônica, já te falaram que você, assim, é estupenda? Não. Então, eu vou falar que você é estupenda. E pra gente terminar, em grande estilo, ela tem uma frase, eu queria que você falasse agora. Bora brilhar, gente! Bora brilhar, ó! Bora brilhar! Chapéu! Parabéns! Vai caber na sua cabeça? A gente faz. A gente faz caber. Obrigada, Mônica! Vamos fazer muito chapéu, gente! Bora brilhar! Obrigada! Obrigada, Mônica! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.